Opa, Silas Neves aqui, este é o primeiro vídeo da série Autor do Destino e neste vídeo nós vamos falar sobre o sentido da existência para que você possa compreender a perspectiva que nós vamos abordar sobre o sentido da existência você precisa ter em mente que os nossos pensamentos são frequências psíquicas existem vários tipos de frequências psíquicas a perspectiva que eu gostaria que você tivesse aqui é que existe uma frequência psíquica superior existem frequências psíquicas internas que estão dentro desta frequência psíquica superior que é como os nossos pensamentos são organizados para que você possa ter clareza disto é como ter um título e um conteúdo numa parte num livro e o sentido da nossa existência está voltado em base desta frequência psíquica superior que é uma frequência psíquica que nós vamos caminhar a nossa vida inteira ou parte da nossa vida para realizá-la ou para viver dentro dela quando nós fazemos isso, buscamos viver essa frequência psíquica superior para que isso seja possível, nós vivemos outras coisas, pequenos detalhes pequenas frequências psíquicas que vão somando, visando esse sentido superior qual que é o sentido da vida então, de modo geral? a perspectiva é bem simples, mesmo o sentido da existência está naquilo que te agrada então você pode perceber que existem várias coisas que te agradam às vezes educar os filhos é uma frequência psíquica que te agrada e dentro dessa temática existem vários outros pensamentos que é como você educa os seus filhos pode ser se desenvolver profissionalmente também dentro do seu ramo pode ser ter uma saúde melhor, pode ser ajudar as pessoas que você ama pode ajudar até pessoas que você não conhece, por assim dizer entretanto, você começa a perceber que a grande sacada de você entender qual que é o seu real objetivo de vida qual que é a sua frequência psíquica superior é você pegar essas outras partes da sua vida que são subtítulos, por assim dizer e relacionar todos eles em busca desse propósito maior pois quando você faz isso, você intensifica ainda mais a sua verdadeira energia a sua verdadeira essência e faz com que toda a sua obra seja concretizada com muito mais eloquência nesse plano existencial até o próximo até o próximo E aí